Música Pá porra! Jogou terra! Já tolei! E agora? A gente nem chegou na fazenda ainda Acho que de lado não sai não Vai, vai! É meus amigos Meu primeiro dia de fazendeiro Já não deu bom Tô aqui no começo Da rodovia, entrei Pra estada de terra, fui passar Com a Dodge Ram Como vocês viram aí Eu consegui atolar a Dodge Ram E não sai por nada rapaziada Sorte que eu to na sua vida Eu vi, mano O cara já veio na malda Se eu não paro daquele jeito com ele Ia dar ruim, mano Eu já vi na cara dele que ele veio pra te dar um fumo Não, não, não Já levei um fumo aqui do dono da fazenda Dessa terra que tem plantação de mi Não, vou pedir pro Teacuino, ô nego O cara tá almoçando que vai vir aí, entendeu? Tem que esperar ele almoçar Pra ele poder vir Tá vindo um moço aqui ajudar a gente Ele vai vim com o trator aqui, ó O Thiago conseguiu, qual que é o nome dele? Tucci Tucci, o Tucci, mano, vai ajudar a gente Tem que dar 100 reais pra ele Top Alguém falou pra Tucci Tucci quer 100 reais pra desatolar a Dodge Ram? Tucci falou Tucci quer Depois eu vou dar 100 reais pro Tucci então Dá 100 reais pra ele Mano, olha isso aqui, pai Que dó, mano, tá na Dodge Ram Juro Tá atolada E eu não posso desligar a Dodge Ram, rapaziada Ó Ela tá... Tá ligada ali, ó Vocês tão vendo que a água tá até mexendo ali, ó Se eu desligar ela Vai... Tipo, vai entrar água pra dentro do escape, tá ligado? Então Tem que deixar ela ligada E eu juro por Deus Não tá saindo Editor, coloca o replay aí Da gente tentando tirar da de randa aí Não sai nem com reza braba, irmão E agora? E agora? A gente nem chegou na fazenda ainda Acho que de lado não sai não, né? E aí Vai, 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 vai É isso aí, ó A ver, a ver *** É, rapaziadinha, faz 20 minutos que a gente tá aqui, ó, no meio do nada. O trator que veio salvar a gente quebrou. Coitado, mano. Teve um cara que veio avisar a gente, um cara que veio ajudar. Coloca aí, Estú. Mentira. Né, cara? Tem corda? Não vai ter corda, será? Tem, tem, tem. Como que é seu nome? Renato. Pô, Renatão. Obrigado, hein. Obrigado. Obrigado, de verdade. Mano, vocês viram? O trator quebrou, tá bem ali, ó. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Lá naquele pontinho ali, dá um zonjo, tô? Ó lá. O trator que tá vindo resgatado, ó, de rã. Quebrou. Tiago. Tô feliz, coisas ruins acontecem, mas você viu que coisa boa. A gente acabou conhecendo o dono da fazenda. Sim. Entendeu? Já virei amigo dele. É. Vou chamar ele pra tomar um roche. Fazer um churrasco. Entendeu? Fazer um pesqueiro. Isso, pesqueirinho. Se eu tivesse, né, trazido já as horas de pescar, eu pescava aqui nesse laguinho. Você falou por que atolou? Você pode falar? Ah, não, atolei. Eu não coloquei 4x4 no começo. Aí ele acelerou até assundar. Acelerei e cavucou o chão. Vou gravar um story aqui também, porque esse... Olha, Léo do céu. Olha, deixa eu ver o que eu tô fazendo agora. Hum, amostradinho. Era pra mim estar tomando café. Rapaziada do céu. Olha o Thiago gravando só. É bom, viu? Ah, esse carro não vale nada. Vem viver a minha vida, Thiago. Vem viver a minha vida. Eu posso viver a sua vida. Eu tô nela. Cadê seus amigos? Só tem o seu, Thiago. Só tem eu aqui, Léo. O Thiago conseguiu um trator pra me salvar, só que o trator quebrou lá em cima. Mas você viu como que Deus é bom. Se você não tivesse me esperado lá, você já tava fudida, não. Tá lendo? Caso dos meus amigos. Olha lá, ó. Meio milhão de real. Jogado no mato. É pra acabar mesmo com a minha vida. Os meninos estão tão entediados que estão entrando no meio do mato. Esse cara bobo. Meu Deus. Olha como que tá dentro do carro. Olha aqui. É, Anão. Oi. Como que você tá aí? Mano, eu tô com dózinha do carro, mano. Sério? Mano, olha isso. Todo sujo. Olha o teu console aí, mano. Não, eu vi. Mano, mó dózinha, mano. Mano, isso aqui, rapaziada do céu. Eu tô com dó do carro, mano. Ajuda? Vai dar trabalho pra limpar, hein? Vai dar trabalho pra caramba. Ih, meu Deus. Olha o teu pé. Não, o pé já era. Velho do céu. Tá vindo, trator? Hã? Tá vindo o resgate? O resgate tá vindo, só que ele quebrou ali em cima. Mentira. O trator quebrou. É sério. Rapaziada, eu tô azarado, mano. Primeira hora de fazenda. Nem consegui chegar na fazenda ainda. Já deu ruim. Chama, meus amigos. Olha o tamanho do trator que vai me salvar. Ô, meu parceiro, obrigado, hein? Tô te devendo uma caixa de cerveja. Ô, quer tomar um uísque comigo hoje? Lá na fazenda, lá? Eu tenho uísque aqui. Mano, olha o tamanho do trator que vai me salvar. Aqui, meu parceiro, já toma um goi. Tá geladinho. Rapaz, repete. Nem te conheço, mas já te amo, irmão. Mano, olha isso. Olha o tamanho do trator que veio me salvar. Nossa, mano. É igualzinho que eu comprei. Sério? Não, não. Mano, olha o tamanho desse trator. A Dodge Ram ficou pequena. Beleza? Caraca, que coisa linda, meu irmão. Ô, irmão, obrigado, hein? Salvou, hein, Léo? Salvou. Aí, rapaziada, olha o tamanho do trator. Ô, amigo, quer que eu voa aí? Eu já tô sujo lá. Eu já tô sujo mesmo? Pode deixar comigo. Léo da Pecuária. Pecuária. Ih, Adam, olha o tamanho desse trator. Olha o tamanho desse trator. Tô cansado, velho. Que medo. Tá, p***. Meu, passa debaixo. Embaixo, Thiago. No meio. Passa no meio. Beleza. Vou lá dentro do carro, hein? Nada. Barrilson. É a doar, hein? Vai. 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 Chama! Tratorzão é brabo, hein? Não, irmão! Deu nem graça! Nossa, velho! Mano, o caminhão... Nem conhecei, mas amo vocês. Vamos almoçar lá em casa, tá? Será que abre? O dia que você quiser de mim qualquer coisa, pode falar comigo. Vocês tudo aí, vocês entendem. Ó, abriu! Meu amigo do céu! Ó, ó, é dentro desse carro. Ó, vendeu pra verbal. Ó, tô vendendo Dodge Ram. Nunca andou na chuva, nunca andou na estrada de terra, nunca cortou de giro. Perfeito estado, só final de semana. Nunca foi pro Rally de Sertões. Ó, chefe, ligado, hein, mano? Verdade mesmo. Por isso que eu falo que eu sou o pai dele. Obrigado, hein? Verdade mesmo, irmão. Vai, vai lá puxar o Dodge e vou morar. Natal, meu, obrigado, velho. Foi por dentro de mim, que você ia pegar uma pontada aí, qualquer coisa, que nós tava pela areia, agora, né, tá... E nós gosta de uísque. Vamos fazer um churrasco lá em casa, pescar. Muito bom. Quando der, passa na frente lá. É isso, rapaziada. Deu certo. Mano. Ai. Meu Deus do céu, mano. Bora nessa, vamos sair daqui. Depois eu vou mostrar, ó, o que que aconteceu com a Dodge Ram. Mano, eu tô muito feliz que esse estriba aqui, ó, desceu. Eu acho que ele descer inteligente, eu acho que ele não desceria tão assim. É de sensor, né? É. É que deu uma vida hora. Os caras não iam colocar nada burro aí dentro. De verdade mesmo? Só o motorista. Olha lá a boca não, fila da... Meu, vai, rapaz. Vamos pra fazenda, vai ser legal. Nossa. Não, bora, bora. Bora, bora. Vamos pra fazenda, vai ser legal. Só isso. Rapaziada, fechei aqui a capota, então. Mano, depois eu mostro todas as coisas. Bora, bora, bora. Depois eu mostro todas as coisas que aconteceu com a caminhonete. Mas agora... Vamos partir pra fazenda pra chegar no Cristina, meu irmão. Chama. Chama, boiadeiro. Aqui o bagulho é muito sintetático mesmo. Se não for, não cola com o cowboy. Mano, eu vou andar agora só 4x4. Agora o resto da minha vida, ensaio de terra, só 4x4. Nunca mais vou querer. Então, bora, rapaziada. Eu liguei agora o 4x4 pra andar na estrada de terra. Ufa. Mano. Agora, né, tá no céu? Agora estamos... Agora voltamos, mano. Estamos em casa. Deixa eu me passar um pão. Esse negócio aqui, ó. Vamos cá, tudo ali. Mano do céu. Deixa assim mesmo. Já sei, mano. A gente ficou tanto tempo esperando o trator que ele já secou, tá ligado? Já faz mais de uma hora que a gente tá aqui. Mas eu quero agradecer muito as pessoas aqui da fazenda, mano. Viu? que eu tava passando dificuldade ali. E, mano, chamou um tratorzão. Obrigado, Renatão. E aí, esse... Mano, olha como eu tô azarado, pai. O trator que tava vindo me salvar quebrou também. Ó. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Ó. Tava indo... Tava indo... Você tava salvando... Ih, tava eu? Você... Eu tava indo lá. Tava indo lá. Aí, deu ruim. Não pegou mais. Valeu, irmão. Fica com Deus. Valeu. Rapaziada... Mano, tá vendo como eu tô azarado hoje? Véio, juro. O cara do trator que ia salvar eu, quebrou. Aí veio outro trator pra salvar eu e outro trator. Mano, essas coisas acontecem comigo, mano. Se eu não gravasse vídeo pra internet, vocês... Mano, ninguém ia acreditar em mim, mano. Nas minhas histórias. Porque, mano, as coisas acontecem comigo. Mas tá bom, mano. Eu não ligo, não. Tô indo pra me divertir. Tô indo pra... Não é pra me esquentar, tá ligado? Mas na hora que o carro ficou atolado, eu fiquei com uma dozinha. Olha isso aqui, pai. Aí. Mano, o carro tá sujo, irmão. O carro tá... Meu Deus, insano. Ai, véi. Só quero chegar na fazenda agora. Vambora. Bora, bebê? Bora. Bora, não? É, amor. Falei que comigo ia ser mais legal? Foi muito legal. Experiências. Experiências. E saltando. Chama. Tamo chegando na fazenda. Mano, de verdade mesmo, tô achando muito, muito massa. Tá com a minha dó de rã aqui no meio do mato, tá ligado? Tipo, a estrada de terra é muito gostosa, mano. E a rã, eu não senti nada, ó. Tipo, isso aqui. Segura, meu. Segura. Segura, meu parceiro. Vai, calma aí. Vamos... Vamos embora. Fala pro Teteco, sai da minha frente. Sai da minha frente, Tê. Sai da minha frente, Tê. Sai da minha frente, Tê. Olha o Thiago, mano. Olha o Thiago, o jeito que ele tá, de quatro e cinco. O Thiago tá alucinado. Que raro. Já, meu pai. Olha isso aqui. Do céu, mano, eu tô numa estrada aqui, tipo, de trilha, tá ligado? Adoia. Adoia de raro. Só não sei se eu consigo passar por um lado depois. Eu acho que eu já tô dentro de uma fazenda aqui com o lado de outra pessoa. Deve ver. Não parece que eu tô dentro de uma fazenda aqui com o senhor? Tá, parece aí mesmo. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. Vamos descendo. Eu tô dentro de outra fazenda, né? Eu acho que eu tô dentro de outra fazenda, rapaziada. Eu não entrei pra cá, tá ligado? Mas será que não tem outra saída? Mano, vamos ver. Vou pagar pra ver. Eu acho que lá na frente tem outra saída, tá ligado? Vamos embora. Porque teve três pra entrar aqui? Acabou, hein? Acabou. Fudeu. Aí, cara. Tomei no zói. Calma, desculpa. Ah, toma no zói. Não! Não! Eu vou ter que voltar, desculpa. Desce aí, o dinheiro de mim. Desculpa pela câmera, vizinho. Lá vem o Leozinho. Conseguiu dar a volta, rapaz. Foi longe da volta, hein? Nossa! Uma bichuda ali, mano. Chama. Maluco mesmo. É, rapaziada. Conseguimos. Mandei a volta lá longe. E... Chegamos, rapaziada. Fazenda Blackstone, meu parceiro. Uh, moleque. Chama. Chegamos. Chegamos. Chegamos com muita emoção. Com muita emoção. A gente foi os últimos a chegar, rapaziada. Mas chegamos. A gente ficou mais legal. Chegamos, bebê. Chegamos. 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 Chegamos, papai. Ha, ha, ha. Chama. Meus amigos, eu cheguei. Ah não, pode descer do carro, seu vagabundo, você não fez porra nenhuma. Quem quis sair mais do teu carro? Olha rapaziada, quem disse que o Léo da Rorte não ia chegar? Ixi, o Coronado parece que caiu. Ah, o Coronado caiu? Não, eu sei que deve ter jogado barro na mão dele. Eu que fiz isso aqui? Caramba! Ué, foi você mesmo. Aquela hora que você estava sem tatuado. Sério? Mano, olha do jeito que ficou a caminhonete, rapaziada. Olha só do jeito que ficou a caminhonete, pai. Mano, sujou até dentro do escape. Olha aqui, tá me carregando o mato de lá aqui. Mano... Sujou, hein? Só sujou, só sujou, né? Só sujou, né? Olha isso aqui, pai. Mano, vamos ver. Como é que ficou a frente, ó? Olha a frente da bicha como ficou. Bruto, hein? Rapaziada, eu vou fazer um vídeo. Essa aí... Essa não é a Dodge Ram Nutella? Não, essa aqui não é Nutella, mas essa aqui é a raiz. Isso aqui veio para o barro. Agora, agora que eu entendi como funciona o 4x4 dela, tá ligado? Eu entrei naquela poça gigante lá, com o controle de tração desligado, porque eu queria fazer graça, eu queria jogar a terra no povo, então eu saí patinando. Só que na hora que eu caí na poça, eu acelerei e o carro cavucou e afundou. Aí eu coloquei o 4x4, cavucou as 4, afundou mais ainda. Aí, irmão, aí já era. Mano, olha isso aqui para ver se o bagulho não é bruta. Não é bruta, né? O bagulho, tipo assim, toda sujona de terra. Cê tá doido, o bagulho é muito chave, pai. Os boiadeiro, nós ganhei dolarinheiro. Você arrumou uma amizade e um vizinho bom. Um vizinho bom, ó. Eu acho que esse aqui é o nosso aqui, ó. O cara é firmeza. Mano, passou... Eu achei que ele ia chegar lá bravo que você acabou de montar. Mano, eu... Você não tá entendendo. Esse cara chegou e ele conseguiu um trator para nós. Você chegou. Viado, aí o trator quebrou. O que é me salvar? Aí veio outro trator maior ainda, viado. Me salvar, viado. Eu juro. Ah, mas tá bom, né? Chegamos, tá top. Mano, é o seguinte. Cê tem exatamente aí uma hora para lavar seu carro. Uma hora para... É, a gente vai colocar ali, ó. Lava rápido, viado. Você não tá ligado do jeito que tá, irmão. Tira essa camiseta aí e vai trabalhar. Viado, juro. Cheguei, mano. Fui o último a chegar de Dodge Ram, mas cheguei. Quanto tempo? Nós já tá indo fora. Que boa temporada hoje. Que boa temporada hoje. Que boa temporada. Eu falei, é duas e meia, agora é um e meia. É topo que já terminou o vídeo, né? É. É de e meia agora. Eu juro. Vocês me deixaram para trás. Você é o caseiro agora. Eu mandei a sensação antigo aí. Eu fiquei tipo assim, esperando. Daqui a pouco chegou um cara, mano. Falou assim, e aí? Não, é o cara legal. Mas ele falou assim, que que é vocês? O que vocês tão fazendo aqui? Mano, eu juro. A visão do cara foi o milho. Um carro acolado. E o cara assim. Você de Juliette. Quem que é vocês? Daí eu... Aí o Thiago, não, não. Aí falou com o Tico. Aí ele, não, eu sei quem é o Tico. O Tico Tico? Tipo assim, o funcionário dele falou, não, ele tá com o motor. Eu adoro o Thiago. O Thiago e nem. Mano, o Thiago. Já tem até o telefone do dono. É. Falei para ele chamar eu no WhatsApp. Mas a primeira fala do Renato é o seguinte. Chamei. Não chame atenção. O Léo na primeira oportunidade. Já enfiou, já. Mas, ó. Chamei o cara fazer um churrasco. Dá o uísque pra ele. E eu vou pagar o churrasco pra ele, porque o cara foi firmeza. E é um vizinho bom. É dentro das fazendas tudo aqui, ó. É o Tico do Brick Tico. É o Tico do Brick Tico. E o... E o Renato. O nome dele é Renato também, outro. É Renato? Renato. É? É. Juro por Deus. O Renato é dono. Mano, fiquei saindo do seu perrengue. O nome é isso aí. Vem de boa? Vem de boa. Vem de boa. Demorou. Cheguei, papai. Cheguei. Essa aqui, então, é a fazenda. Mano, vou lavar o carro agora. Vamos ver como vai funcionar as coisas. Onde vocês estão deixando a roupa suja? Ah, eles estão limpando ali, parece. É, mano. Eu vou tirar tudo isso aqui agora. É. Bom, agora que todo mundo já tá se instalando, vamos se instalar também, né? Quero saber quem trouxe coisas comigo. Meu Deus. Você não fez isso, Zeca? Nossa, minha mala. Você acabou com a minha mala. Você acabou com a minha moto, você acabou com a minha roupa, porque eu só tinha essas, Zeca. Sério? Acabou com tudo. Nossa, olha aquela mala. Meu Deus. Olha isso aqui. Mano, esse aqui é meu. Nossa. Esse aqui é meu. Mano, eu ia trazer a minha coberta aqui dentro. Ainda bem que eu não trouxe. Ainda bem. Segredinho em mim. Coloca no chão mesmo. Já tá tudo sujo. O chão tá mais limpo que a cama nele. Tá. Esqueceu, Coronado? Sim. Nossa, Coronado. Juro. Mano, não foi minha culpa. Foi na hora que os moleques subiu aí na caçamba pra tentar desatolar. Bora, 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 gente. Faz peso aí. Bora. Vai, Jack. Vai, Jack. Vou passar peso aqui. Vou passar peso aqui na caminhonete. Mano, eu tô peso. Eu tô preso. Eu tô preso. O levo tá longe mesmo. Vai devagar, hein? Eu vi. Vai ficar de pé aí sem segurar em nada? E agora? Grava aí, né? Grava aí. Chama! Tá saindo, mano. Ih, tá piorando. Se tivesse amarrado uma corda na mala e viesse arrastando, acho que tinha sujado mesmo. Olha a minha moto. Vem aqui ver isso aqui. Você caiu de moto? Parece, né? Foi você, Zeca. Fui eu? Olha isso. Mas eu não sei nem como que eu vou lavar dentro dos parafusos, dentro do motor, porque a terra veio numa força que grudou. Não, grudou. Olha isso. Faz parte da moto. Tá petrificada. Faz parte da moto, rapaziada. Olha isso aqui. Veto, você deu uma acelera? Eu vi, eu vi. Que os pneus jogaram a terra com força. Eu só virei a cara. Mano, parece que eu te tomei um soco nas costas. Sério? A terra bateu. Entrou pela boca. Veto, olha onde que a terra bateu aqui no Coronado, ó. Passou por dentro aqui, ó. Passou por dentro, entrou dentro das minhas calças, aí eu quis te matar. E o bolo foi descendo e entrou dentro da bota. Eu to inteiro de terra por dentro. Mano, o engraçado Coronado é muito moleque de apartamento. Você nem foi lá me ajudar, né? Eu fui lá da... Eu fui! Eu fui lá em cima. Ah, subiu. Juro, meu pé sumou lá dentro. Mano, é isso. Chegamos na fazenda em grande estilo. Mano, tá tudo, tudo, tudo sujo. Você tá doido? Olha a minha mala ali, ó. Aquela... Nossa senhora. Bom... Que que eu vou fazer primeiro? Vou me... Eu me... Eu vou me... Não. Eu vou lavar a caminhonete e depois me lavar, porque se eu me lavar e lavar a caminhonete eu vou me sujar. Então... Vamos tirar todas as coisas da caminhonete, vamos tirar a parte grossa e, mano, vamos meter macho que chegamos aqui na sede. Mano, eu tô mais preocupado ainda com a minha caminhonete do que a sede, mano. Eu cheguei aqui, olha que casa linda, mano. Olha que fazenda linda. Amigos, quem quer lavar uma caminhonete misteriosa? Eu não. Vamos? Eu sei, peraí. Eu quero... Refeite suas palavras lá em Londrina. Se eu falhar, eu não me lembro. Ah, se eu falhar, eu não me lembro. Oi. Se eu fosse você... Colocava na piscina. Não. Ah. Espera pra ver se você vai ser pelo menos o capataz. Sabe por quê? Se você for o capataz, você consegue mandar os peões lavar. É mesmo. Então espera. É mesmo. Tomara que você tá ligado se eu for o peão e não precisa... Eu dei ideia. É mesmo. Então você fala pros peões, ó, eu sou capataz, lava a caminhonete. Fechou. Valeu. Então bora, rapaziada. Eu peguei um anão pra ser meu cameraman. Vamos ver como vai ficar a imagem. Só ponto de vista baixo. De baixo pra cima. Vai anão, corre anão. Vem anão. É, eu corro na escada com a tua câmera. Vem anão, vem. Vai, rapaziada. Aqui, ó. É o lago dos peixes. Ah, nem dá pra mexe. Ah, calma a boca na boca. Pra amagar a boca. Aqui é a casa, onde vai ser a sede. Não zoomar, não. Lá naquela roleta ali, ó. Aí, ó. Vou ensinar o cameraman. Vou ensinar o cameraman aqui, ó. Oi, Skyzinho. Siga aqui, pequeno. Chegou já. Quanta coisa gostosa. Quanta coisa gostosa. Olha, olha, olha. Mano, ali, ó. Naquela roda ali, é onde a gente vai rodar, parceiro, o capataz. E o que mesmo, Bruno? É o capataz e... É o capataz e o rei do gado, né? Não, o rei do gado é o Renato já, né? O caseiro. O caseiro. Ninguém tá falando com você, boto. O Renato é que vai rodar a roleta, né? Não, vai se arrepender. Ele tá me provocando, né? É brincadeira. Fala alguma coisa. Fala. Joga, joga. Não vai atravessar. Vai, vai, vai. Não, não, não vai nada. Fala o hábito aí, então. Não, não, não. Não é seu. Eu tô brincando. Eu tenho que ser amigo. Cara, eu vou ensinar um negócio pra vocês. Vocês ficam tretando. A gente tem que ser amigo pra ferrar o Renato. É, vamos fazer o seguinte. Se eu for capataz, é nóis. Fechou. Se eu for, também. Fechou. Fechou. É nóis. É. Tá com nóis, Bruno? Tá com nóis, sim, nóis. Mas se você for capataz, você vai fechar com nóis? Vou fechar com vocês. E se você for capataz, você vai fechar com nóis? Vou fechar com vocês. É, não. Fechar o quê? Tipo, o que é fechar pra você? Tipo assim, você não vai mandar o farpio, o agu e tudo ali, né? É, mano. Você vai mandar eu pintar, tipo assim. Vai mandar eu pintar, tipo assim. Vai mandar eu pintar e cerca da fazenda do outro. Agora o anão não deixa o anão. Vai lá, Bianca. Não, não. Tô com vocês, pô. Como assim? Tô com vocês. Não, como assim? Junta, só. Chabainho. É mesmo? Chabainho. Então vai lá. Vai, Bianca. Bora. A escala não vai correr, não. Mal medo de que bosta a câmera. Aqui, rapaziada. Aqui tem outro lago. Aqui tem churrasqueira. Ali fica algumas varas, tá ligado? Mano, os coqueiros aqui, mano, é tudo muito, muito, muito lindo. É bonito mesmo, hein? Bonito, né, não? Tô. Olha isso aqui, rapaziada. Ô, de verdade mesmo. Sabe um vídeo que eu quero gravar? Ah, não, não sei se você é inscrito no meu canal faz tempo, mas eu sempre tenho um vídeo que eu pulo na piscina às três horas da manhã, tá ligado? Em toda casa, em todo, tipo assim, pode ser a casa do lago, pode ser a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa. É, eu sempre tenho uma tradição. Tu tem essa tradição, né? Que eu pulo às três horas da manhã, não importa se tá, tipo, fresco ou muito frio. Normalmente tá muito, muito frio. Sempre, sempre, sempre. Então, aqui não vai ser diferente, vai ser minha tradição. Hoje à noite eu vou pular às três horas da manhã, na piscina aqui. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo e falar no próximo, eu pulo no Lago dos Peixes. Eu nunca pulei no Lago dos Peixes, mano. Eu tô morrendo de medo. Eu não gosto quando é verde assim, ó. Dá pra ver o fundo, parece que eu vou morrer. Esse fundo, aquele dia que a gente veio aqui, né? Eu perguntei pro Cacete. Ah, cala a boca, não. Tudo pra você é fundo? Você pisa numa poça, tá fundo pra você. Não tem como, pai. É um belo ponto. É um belo ponto. O anão olhou aqui, é fundo. Tudo é fundo pro anão. Mas é sério. Ô, Boto. Vou falar uma coisa pra você. Três horas da manhã eu vou pular na piscina, né? Três horas da manhã. Três horas da manhã eu tô dormindo. O Renato vai acordar em cima da manhã. Ah, vai tomar no seu zóio então. Ah, vai gostar, rosa e rosinha. É isso, pai. Basicamente a fazenda é essa. É... Aqui é a sede. Vocês estão ligados? Que o Renato já mostrou no vídeo dele. É... É a parte mais linda, né? A sede bonitona e tal. Parece uma casa no Alphaville, no meio do mato, tá ligado? Essa parte aqui é minha. Do lado da Rorte. Isso aqui é um campo de futebol, rapaziada. Só tá sem os golzinhos ainda. E sem pintar a demarcação. Mas aqui eu vou fazer um campo de futebol. Vai ser muito massa jogar aqui. Tá ligado? Aqui pra baixo já é a casa do caseiro. É a casa onde os peão vão ficar, tá ligado? Ó, os peão vão ficar tudo aqui, ó. Tamo mudando, né, mano? Tipo, o Renato comprou a fazenda agora. Tá deixando tudo nos trinques. O Gui comprou um monte de colchão, né, Gui? Comprei, bebê. Comprou? Comprei. Ganhou? Boa, Gui. Aí, ó. Conseguiu o patrocínio da Multicomfort pra gente. E a gente vai colocar todas as beliches e todos os colchões novinhos aqui nessa casa pra gente fazer um alojamento. Aqui é a casa do caseiro, tem banheiro, tem cozinha, tem tudo, ó. Olha que massa. Olha que coisa bonita. Mano, é um... A gente tá se realocando aqui tudo aqui. É. Ideia, que você não vai lavar meu carro? Ideia. Ideia. Rapaziada, o Coronado não quer lavar meu carro, mano. Ele falou que, mano, Gui, eu lavo o seu com todo prazer, mas não lavo do Leo, aquele canalha, aquele... Mano, o Coronado ficou na maldade, só porque eu joguei terra nele. Não sei. Eu tô com terra por... Mano, por fora você acha que eu tô sujo? Você não viu eu da vez, irmão. Por dentro? Tô tudo dentro da bota, dentro da calça, dentro da minha bunda e dentro da... Deixa eu ver a bunda, então. Mano... Mano, tá sujo. Os caras tá lavando tudo aqui, falou que não vai lavar meu carro. É que teu carro eu ia por Deus inteiro nele. Ah, vai tomar no seu zói, então. Coronado. Você vai lavar meu carro? Quero saber. Mano, o Coronado vai lavar meu carro. Rapaziada, aqui na fazenda funciona assim. O rei do gado manda em tudo. Que, no caso, é o Renato. O que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou falar pro Renato, que manda em tudo, que ele é o rei do gado, né? O Renato é o capataz, mano. O Renato, tipo assim, não tem ninguém que manda mais que ele. Ele que manda e desmanda. Ele vai falar pras pessoas ficar nessa casa ou o peão que vai ficar naquele alojamento ali debaixo, tá ligado? É mais ou menos isso, né, Jota? O Renato que é o que manda chuva aqui. Então, ele é o manda chuva, ele vai designar todas as missões. Essa temporada. Essa temporada. É. Aí a próxima, meus amigos, é tudo com vocês. É. Hoje, o que que eu quero fazer? Eu quero subordinar o Renato. Hum. Tá ligado? Quero mandar dinheiro mesmo, de verdade. Tá querendo corromper. Com o P? Uhum. Tipo, por que ele que manda? Eu não posso mandar nele, mas eu posso me aliar a ele. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero falar, Renato, eu quero que você manda o coronado lavar a minha Dodiã, que o bicho não quer lavar, mano. Tipo assim, eu só quero que o Renato pegue o coronado e fale, coronado. Vai te dar, certeza. Eu quero, coronado, lava a Dodiã, mas eu não posso falar. Ele vai aceitar. Tem que ser o Renato. É, tem que ser o Renato, senão... Ele é. Não vai quebrar a mística do bagulho também. Isso. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser. Então, basicamente, vai ser isso, rapaziada. E quem tá no meu caminho... Quem tá no meu caminho, Jamie? Não. Tô suado. Quer lavar o Dodiã? Não. Mano, ninguém... Mano, o bagulho empedrejou aqui, ó. Viu, Léo? Eu vou atravessar o seu caminho, mas você pode te ajudar. Como assim? Eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo. Não, eu tô com você também. Tá bom? Eu tô com você, pai. Nessa eu vou te ajudar. Não, demorou. Nós tamo juntos. Valeu. Rapaziada, é isso. Mano, aguarde o próximo vídeo. Eu vou corromper o Renato. Vou tentar falar pra ele. Fazer o Coronado lavar essa caminhonete de cabo a rabo. Ô, Rê. Oi. Vem cá, rapidinho. Eu sei que você é um manda-chuva aqui, tá ligado? Você é um educado, mano. A pessoa tem que se respeitar. É. A gente vai rolar a roleta ali daqui a pouco, pra saber quem vai ser o Capataz e o caseiro, né? O resto vai ser tudo pião. Nessa escala aqui agora. Você tá lá em cima e a gente tá tudo pião. Certo? O Coronado não querendo lavar meu carro, ele tem o direito de falar não porque ele tá no mesmo nível que eu, né? Sim. Só que você tá aqui, né? Sim. E se você falar pra ele lavar o meu carro e eu posso te ajudar com alguma outra coisa que você queira. Tipo? Um rochinho, uma massagem. Mano, às vezes você vai tá de boa no final da tarde. De tudo, mano. Rochinho gostoso. Aham. É a nova dele. Você só vai ter que, mano, mandar o Coronado lavar meu carro, ó. Não, mas eu não posso usar o meu poder pra me beneficiar. Não. Ninguém vai saber. Ele vai tá lavando de todos. Ele vai tá lavando todos, ó. Eu vou saber. Menos o meu. A gente pode conversar? Não, pode elucinar, mas... Tá bom, então. É isso. Mas, mas dá, né? Eu não consigo falar pra ele lavar. Não, eu posso, mas eu não vou usar pra me beneficiar jamais. Não, relaxa. É pra me beneficiar. Relaxa. A gente se ajuda, pai. A resposta é não. Ah. Eu vou conseguir. Eu tenho certeza. Você vai querer ir lá na lenda um dia, tá? Hã? Você vai querer ir lá na lenda um dia. Para aí. Um. Dois, então. Aí, ó. Rapaziada, é isso, mano. Coronado vai lavar esse caminhonete aqui. Seja hoje ou seja amanhã, mas ele vai lavar esse caminhonete aqui. Eu não vou lavar. Ele falou que ia lavar todos os carros na temporada. Chegou no meu carro e ele falou que não vai lavar porque eu joguei terra nele. Não, tá errado isso aí. É isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E chegamos nessa maravilha de fazenda, mano. Aguarde todos os vídeos porque, mano, só tem vídeo pancada vindo aí. Eu vou fazer campo de futebol. Vou pegar o maior peixe. Mano, eu comprei um peixe congelado gigante, tá ligado? Vai ser muito massa. É isso, mano. Tem vários vídeos. Mano, meu cavalo vai chegar ainda. A gente vai fazer racha de cavalo. Mano, a gente vai ver lá os voos. Mano, tem muita coisa pra acontecer. E eu quero que vocês vejam tudo isso aqui, demorou? É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.